Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. O lazer está entre os direitos fundamentais na Constituição brasileira e contribui para melhorar as relações entre as pessoas. No Pensando Bem de hoje, vamos discutir sobre como o lazer pode ser importante para promover a cidadania e para a construção de uma cultura de paz. Nossos convidados são Vera Fernandes, professora de Educação Física da UEPA, Paulo Murilo Guerreiro do Amaral, técnico em Gestão Cultural da Fundação Curro Velho e como debatedor, jornalista Evandro Santos. Olá, muito obrigada por terem vindo ao programa. Primeiro eu queria perguntar para vocês se há consenso sobre a definição de lazer e o que é exatamente o que é de fato lazer. Muito obrigada pelo convite, professora Vera Fernandes da UEPA. E, assim, esse consenso realmente ele vem se ajustando ao longo do tempo. Não existe um consenso do que se é lazer. No sentido para se dar essa contribuição para essa cidadania. Porque o entendimento e o significado do lazer hoje, ele acarreta várias compreensões. A compreensão de diversão, a compreensão de descanso e a compreensão pelos estudiosos da área do lazer de desenvolvimento, que para nós, dentro de uma vida acadêmica, e quando se fala de cidadania, é a essência do nosso trabalho. As pesquisas que temos feitos nessa área traz como significado a discussão das políticas públicas. É aí que o lazer foca no nosso estudo e no nosso trabalho para que realmente essa cidadania e essa paz que tanto a gente pede dentro de uma relação humana pode se constituir. Professor. Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de partilhar da noção de lazer que a professora Vera acabou de expor. E aproveito para falar que eu acho que o Curro Velho acaba vivenciando essas múltiplas dimensões do lazer. Inclusive pelo fato de que os nossos alunos, as pessoas que participam das oficinas, que são especialmente crianças e adolescentes, que é o público-alvo da fundação, o Curro Velho para eles não é apenas um meio através dos quais eles vivenciam a arte ofício. mas é como se o Curro Velho acabasse sendo uma extensão da própria casa deles, no sentido de que eles participam das atividades do Curro Velho, mesmo que eles não estejam inseridos formalmente em alguma delas. Às vezes eles simplesmente resolvem passar a tarde lá no Curro Velho, andar pelos corredores do Curro Velho. Quer dizer, o Curro Velho realmente é um espaço democrático através do qual essas crianças acabam vivenciando o lazer nas suas múltiplas facetas. Bom, o lazer como diversão, eu acho que é bem consensual. É uma coisa que está muito clara para a cabeça das pessoas. Lazer é diversão. Mas agora, como ele acontece nas várias camadas sociais, nas várias realidades, é que é diferente. Então, esse debate aqui deve realmente fazer uma definição mais clara do que é o lazer e como ele acontece em cada situação, em cada realidade, para cada pessoa, para cada família e até para cada cidade. O que a cidade oferece para a sua população ter garantido esse direito. Professora, o professor Paulo falou sobre essa questão do aluno ou o integrante da comunidade que vai para a fundação para não fazer nada. E o Evandro falou da diversão, né? Mas alguns estudiosos dizem também que o lazer também pode ser o ócio, pode ser não fazer nada, como os que vão lá na Fundação Curro Velho para não fazer nada, para contemplar. Eu queria que a senhora falasse sobre esse aspecto também do lazer. Dentro dos estudos acadêmicos e que se vê nessa trajetória social, há um cenário que perdurou por muito tempo essa compreensão do ócio. Isso é uma compreensão clássica da época, muito realmente milenar. Então, se considerar o lazer nessa perspectiva de diversão, é natural essa compreensão. Agora, quando se tem um lazer garantido na Constituição, que é uma luta política, é uma luta de garantia de direitos sociais, essa compreensão precisa ser ampliada, ampliada porque isso vai perpassar pelos caminhos de uma luta de melhoria de qualidade de vida que está atrelada a uma apropriação de espaço, como realmente esse espaço está sendo disseminado nessa comunidade. As lideranças comunitárias precisam ter essa compreensão mais ampliada do lazer. Não pode vir só com essa compreensão restrita, como diz o Marcelino. São um dos estudiosos da área, Fernando Mascarenha, Dumas e Diem mesmo que classifica esse lazer nessas três dimensões. E aí a cultura de massa vem prejudicar, em certa parte, porque adormece como se fosse assim, ela fecha a visão do que realmente hoje se tem enquanto políticas públicas, que já é fato pelas instituições públicas. Então, nós temos aqui a CEAL com muitos projetos sociais que atendem a comunidade, nós temos o próprio Corvelho que atende a comunidade, nós temos o IAP, que também traz uma dimensão dessa cultura, que faz essa difusão. Então, nós precisamos entender que compreender o lazer pelas vias das políticas públicas está inserido numa articulação política junto, governo, governanças, líderes comunitários. Agora, nem sempre é um prazer. O trabalhador, pela jornada que tem, às vezes carece dessa vivência do lazer, dessa experiência do lazer. Quer dizer, por mais que ele esteja num trabalho que aparentemente seja interessante, mas pode não ser, porque talvez o salário dele seja tão baixo que ele não tenha condições de ter o direito garantido. Com certeza, nós temos algumas barreiras que nós chamamos de barreiras do lazer. E aí nós vamos entrar pelas barreiras culturais, pelas barreiras econômicas, familiares. Nós temos vários segmentos que realmente vão contribuir, inclusive as barreiras partidárias. É fundamental que se entenda que esse avanço para a compreensão do lazer, infelizmente, do trabalhador, ela perpassa também muito pelos partidos políticos. É triste dizer que, ao mesmo tempo que eles promovem, mas eles regridem isso, porque é como se eles fossem pessoas que fizessem só o que é interessante para promover. Eles se utilizam, vem como uma, como nós falamos de fetichismo, algo que é só fantasioso, mas, na realidade, não está se promovendo o lazer nenhum ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a comunidade precisa ter esse esclarecimento de que esse lazer é um direito dela e ela pode, sim, para uma prática política, na comunidade, no bairro, vir a ganhar esse conhecimento na escola. Então, é toda uma conjuntura de força, de se esclarecer o que, de fato, pode se fazer acontecer de forma diferente. Então, o ver o peso tem que lazer lá? Eles têm, eles jogam baralho, inclusive um dos grandes lazeres que prejudica a saúde é a bebida. Imagina aquele corpo que trabalha mais de 24 horas. Então, a droga é disseminada no ver o peso. E ele chama aquilo de lazer. Então, você vê que concepção errônea se constituiu dentro de uma sociedade quando se considera que a droga é lazer. Porque está se divertindo de uma maneira... Aí passa pelo processo da prostituição. Então, ao mesmo tempo, nós temos os benefícios sociais, mas nós temos também muitas mazelas de saúde prejudicando essa qualidade de vida do trabalhador. Professor Paulo, antes que o senhor se posicione, eu queria que o senhor aproveitasse para abordar essa questão da junção, os benefícios sociais do lazer. Porque o Corro Velho trabalha com arte, ofício, cultura e cidadania. Como é que o lazer entra nessa construção para a melhoria das condições sociais das pessoas, para a melhoria do pensamento dessas pessoas que vivem em condições absolutamente adversas? Bem, eu vou falar de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é esse, de que a fundação poderia funcionar, digamos assim, de uma forma assistencialista, de certa maneira. Mas, por um outro lado, eu acho que existe uma dimensão ética da Fundação Corro Velho em não apenas, digamos, mostrar para essas pessoas que existe um outro caminho melhor, mas de valorizar também aquilo que essas pessoas trazem. Então, nessas propostas de lazer, a gente sempre percebe que elas são feitas de um determinado ponto de vista ético e que, muitas vezes, essas pessoas que estão propondo essas atividades de lazer, muitas vezes não têm o conhecimento daquela realidade específica e do lazer que efetivamente acontece ali, de como essas pessoas desfrutam, de como elas aproveitam o seu dia. Eu acho que o Corro Velho, na sua proposta ética de fomento à arte ofícia, eu acho que ela procura mostrar sempre esses dois lados, um outro caminho, novas possibilidades, mas também de valorizar aquilo que as demandas sociais, eu acho que essas demandas sociais, elas existem e a fundação, ela procura sempre olhar para essas demandas. Inclusive, quando a gente vai montar uma oficina, por exemplo, a gente sempre se pergunta, mas será que essa comunidade vai querer essa oficina? Então, a gente, de uma certa forma, a gente faz um estudo dessas demandas para ver se realmente a coisa vai colar ou não. E a avaliação que vocês fazem é positiva? Por exemplo, vocês têm uma turma de 30 alunos, por exemplo. Desses 30, vocês percebem que há uma mudança de vida nesse jovem que chega lá, recebe a capacitação e depois sai de lá? Vocês percebem a transformação na vida dessas pessoas? Olha, nós percebemos sim. Apesar de eu estar há muito pouco tempo na fundação, mas a nossa superintendente, ela fez uma declaração há pouco tempo atrás dizendo que um dos nossos diretores hoje em dia, ele foi oficineiro da Fundação Curro Velho. Quer dizer, ele começou, ele é cria do Curro Velho. O Curro Velho tem uma escola de samba chamada Crias do Curro Velho. Então, essa pessoa foi uma cria do Curro Velho. Começou, fez oficina, foi instrutor e agora ele é diretor. Quer dizer, é um caso isolado, mas é emblemático para a gente pensar de como realmente a fundação conseguiu absorver essa pessoa, de como conseguiu manter essa pessoa interessada nas atividades da fundação. E ele tem desenvolvido um trabalho na fundação desde então. professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse caráter periférico do lazer, periférico no bom sentido, cultura, arte, diversão, cidadania, esporte, como isso pode ser potencializado para transformar a sociedade. e principalmente numa cidade em que os bairros muitas vezes populosos não tem praça, que é uma atividade de lazer extraordinária. Antes dos shopping centers, a gente à noite ia sentar na praça para conversar ou para brincar. As praças não têm brinquedos, algumas não têm brinquedos para as crianças usufruírem desse momento de lazer. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Bom, quando nós pensamos numa cidade nós pensamos num planejamento. E é fundamental que esse planejamento atenda justamente a essa demanda, as necessidades. Hoje nós vemos em processo de análise, estamos analisando as praças que estão se estabelecendo ou que se estabeleceram enquanto praças de lazer. Nós temos aqui como algumas opções de lazer na Herval, na Marquês. Nós temos atrás do bosque, aquele espaço. Mas é triste dizer que aquilo dali eu não posso considerar que aquilo ali seja lazer. Primeiro, não se tem uma pessoa que acompanhe esse trabalho que está ali. E isso fragela não só a nossa área de educação física, mas fragela uma formação, sim. Como que você vai falar de cidadania quando você abre um espaço numa comunidade e que não coloca profissionais competentes, qualificados para estar cuidando dessa comunidade? O lazer, ele também, como eu coloquei, ele traz prejuízo. Então você coloca, esse é um projeto governamental que é o Ministério das Cidades que promove essas implantações de áreas de lazer. Mas como é que estão sendo essas áreas? Então nós tivemos o momento de entrevistar muitas pessoas, de ver pessoalmente o que acontece ali naqueles aparelhos. Sem uma medição, prejudicar e você colocar ali lazer e saúde. Muitas vezes sem manutenção, sem equipamentos. Sem manutenção. Então nós temos que ter muito cuidado. não podemos achar que isso é lazer. Claro, quem está ali está achando que está recebendo a melhor opção de lazer. Não, mas nós temos que pensar, e o que eu digo que essa comunidade precisa estar esclarecida desse conhecimento. Ela tem esse direito de ter o profissional de estar ali. Não é só montar o espaço. Mas como esse espaço vai ser feito essa manutenção, essa alimentação? E quando você me fez uma outra pergunta. É sobre as praças que bairros muito populosos como Jurunas, Guamá, não tem praças, não tem ambientes que favoreçam a prática do lazer. E como é que isso pode ser? No que é que isso é prejudicial para essa constituição da cidadania, da cultura de paz? Isso. Então assim, o prejuízo vai estar quando você não tem o profissional. E isso aí vai implicar em orçamentos, porque tem que fazer concurso. não pode ser qualquer profissional também, entende? Então, eu penso que você precisa qualificar esse corpo técnico para estar lá. Que pode, inclusive, ser de várias áreas do conhecimento, não ser a mente ser o professor de educação física, mas ele precisa ter o profissional técnico competente. E um entre eles é o profissional de educação física. O outro é o próprio profissional da área de fisioterapia, porque pode estar fazendo algumas parcerias, tem uma academia, que é a Academia da Carne, bem ali em frente, olha a empresa privada que poderia, quando você me fez uma pergunta de como poderíamos estar promovendo uma qualidade melhor. Eu penso que as empresas privadas, elas podem, dentro das suas responsabilidades sociais, elas podem estar trazendo também, junto a esse governo, uma parceria. Por que não se trazer uma parceria para atender aquela... Quantos profissionais ela tem lá dentro daquela academia? Quantos estagiários estão ali? A própria universidade, por que não buscar esse profissional nas universidades? Tem um outro detalhe que eu gostaria de comentar em cima disso, é a respeito dos locais onde... dos locais da cidade privilegiados, onde esses projetos são concebidos e são desenvolvidos. E eu fico pensando realmente se não seria interessante que esses projetos pudessem abranger outros espaços, não apenas determinadas áreas. Normalmente, são áreas privilegiadas. Então, quer dizer, a pessoa da comunidade, por exemplo, carente, muitas vezes, precisa se deslocar para usufruir dessa condição que muitas vezes é proporcionada, mesmo de forma torta, muitas vezes, mas em um outro lugar. Então, esse deslocamento, muitas vezes, eu acho que prejudica essa própria integração dessas pessoas, das comunidades com essas atividades. Pensando Bem, vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já. Estamos de volta com o Pensando Bem, o nosso assunto de hoje é lazer e cidadania. Eu interrompi uma fala do Evandro e vou devolver gentilmente a fala para ele o que ele queria falar. Está certo. Obrigado. É o seguinte, na verdade, a professora estava falando de que faltam praças preparadas para atender o lazer da comunidade. Mas, às vezes, a gente pergunta o seguinte, a praça está pronta, está arborizada, está com equipamentos e tudo, e a comunidade não sabe utilizar. Danifica, depreda e, enfim, não faz uso, ignora tudo aquilo. Esses projetos de educação, de lazer, quando são introduzidos na comunidade, não existe um trabalho que possa sensibilizar a comunidade para fazer um bom uso, para ter aquele direito garantido de fato, porque, às vezes, falta consciência do próprio morador, do cidadão, de que aquilo é um bem para ele, é um bem público que ele pode usar e pode servir muito no desenvolvimento dele. Então, o que é que falta? Falta educação? Falta consciência? Bom, consciência não se dá a ninguém, como a gente diz literalmente. Mas eu acredito que passa pelo processo da educação, de várias formas, inclusive da família. Acho que esse é o primeiro caminho que toda pessoa, ela nasce na família. Então, se essa família não conduz nessa trajetória da vida dela até ela chegar na escola, de valorização do seu bairro, da sua própria casa, porque você vê que nós, muitas das vezes, não temos uma própria educação dentro do nosso lar. Então, perpassa a família, depois ela vai para um outro segmento, que é o segmento da escola. e esse dia a dia que ela vai armazenando muitas informações, muitas compreensões sobre as dimensões da vida, de como ela vai viver. Então, ela vê também algumas práticas que, vamos dizer assim, que marginalizam toda uma... que às vezes ela tem boa intenção, ela foi educada de uma tal maneira, mas chega um determinado ponto também da vida dela, quando ela entra no campo da política, ela começa a ser de gemereirar. Sabe? Então, assim, corrompe. É algo assim que ela vai ter que ter muito princípio mesmo dela, uma pessoa que tem uma maturidade para entender e, vamos dizer assim, preservar algo que é fundamental do ser humano, que é o caráter. Sabe? O caráter de uma pessoa é fundamental em qualquer prática política. Sabe? É fundamental que hoje que nós tenhamos e possamos abraçar essa consciência, porque às vezes você tem consciência, mas você tem caráter. Então, o processo da educação é fundamental, realmente, que se parta e que ela se mantenha. Então, você vê hoje muitas falcaturas. Imagina, quem pode imaginar que os grandes que nós estamos elegendo são as pessoas que mais fazem as falcaturas no país. Então, é algo assim que uma criança que está na sua formação, que está na escola, esse contraste de vida, então, a educação na casa para a criança ter discernimento dessas coisas e não se deixar corromper, porque, infelizmente, o que nós assistimos, o que nós lemos e o que a gente vê é que há uma grande corrupção nessa trajetória e os partidos políticos, aí, eles vêm contribuir para essa corruptura mesmo de vida que, se você não tiver um equilíbrio, um equilíbrio, passa também por essa questão de equilíbrio. Você vê as pessoas no Senado se gafanhando, se maldizendo, é algo assim constrangedor para que se fala de educação. Professor Paulo, Uma cidadania, né? Desculpa, professora, eu queria que o professor Paulo retomasse a questão do direcionamento errado das políticas públicas para o lazer. Essa questão de praças em lugares privilegiados, e a professora também pode falar sobre isso, né? Em que medida esse direcionamento equivocado das políticas públicas intencional ou não pode contribuir para que não se tenha o direito de exercer o lazer que é garantido na Constituição? É, eu vou te dar um exemplo que eu acho bem emblemático e, de uma certa forma, eu acho que eu também acabo respondendo a tua pergunta, mesmo ela não tendo sido feita assim diretamente para mim. Mas, digamos, eu sou professor de música, né? Então, eu vou falar um pouco do que pode acontecer na área de música equivocadamente. Por exemplo, se pensar num projeto, digamos, de música erudita dentro de uma comunidade carente, que pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa catastrófica também, se a gente não tiver uma dimensão daquela realidade. Então, uma coisa, na minha opinião, é a formação, é a educação do bairro, na família, aquilo que você falou. E a outra coisa é a formação ampla do profissional que vai atuar. Porque, muitas vezes, é aquela história, você, ah, vamos construir um teatro na comunidade. Mas, se não houver uma sensibilização do que é o teatro, a que se propõe, que tipo de atividade vai se fazer lá, e o interesse de que seja, de que as pessoas se interessem por aquilo, aí tudo vai por águas abaixo. Então, eu acho que a instalação da praça, não basta, por exemplo, você colocar realmente o espaço, você democratizar esse espaço. eu acho interessante democratizar, porque me parece que as praças aqui em Belém, para dar um exemplo, elas ficam localizadas em áreas, digamos assim, em áreas, teoricamente, fora de risco. Num bairro nobre, por exemplo, ou onde, teoricamente, não existe a violência. Claro que a gente sabe que isso é uma mentira, porque violência é em qualquer lugar. Mas o bairro periférico, ele sempre causa aquele constrangimento para quem está propondo a política pública. É isso que eu acho que é uma coisa que tem que ser realmente repensada. E eu acho que o curro, aí para dar um exemplo de uma, digamos assim, de uma ação na contramão desse pensamento, o curro velho, ele trabalha de dentro das comunidades para fora. Então, esse é um diferencial da fundação e eu acho que a fundação, ela precisa realmente trabalhar sua visibilidade nesse sentido e ser reconhecida na sua atividade de promoção social nesse sentido. De que realmente ela trabalha nos bairros, mas partindo dessas demandas internas. uma comunidade que foi num passado bem recente absolutamente discriminada e que o curro foi e se apropriou dessa luta da comunidade e acabou atuando de uma forma bem interessante e é respeitado por isso até hoje. Que bom. Essa prática que o curro velho desenvolve, esse projeto, eu penso que se falando de bairros, justamente de periferia, acho que essa é a essência nossa, porque como eu classifico na pesquisa, três mundos, o mundo daqueles que podem pagar o lazer, o mundo daqueles que hoje vivem endividado, que isso é uma fala específica do professor Fernando Mascarenha, dos estudos dele, e o outro que é o lazer de massa, que está aí no dia do trabalhador oferecido para a população. Então, se tratando dessa consciência, dessa educação, é necessário e dessa cidadania, é necessário que se tenha esse trabalho que o curro velho faz justamente de dentro para fora. E aí, há uma contribuição enorme dos líderes da comunidade, há uma necessidade de uma qualificação dos líderes da comunidade. Esses líderes precisam, sim, serem qualificados no conhecimento do que é o lazer e para que é o lazer. para que, de fato, as apropriações, por exemplo, do espaço não venham a ser asseguradas, não que a empresa privada não tenha, mas os campinhos hoje, que a criança poderia brincar no campinho, o que está sendo hoje? Está sendo a arena, o consumo. Então, vivemos, não dá para negar o capitalismo, o capital que se adentra, toda essa relação social. mas é que a gente precisa entender que se há uma força que pode vir, ela vem de baixo, sim, ela vem no momento que você traz essa educação para essa criança e traz o esclarecimento do que é, de fato, uma política pública, uma política de ação, uma política que ela conhece a realidade e aí o Paulo Freire, para mim, ele é um exemplo de vida, de quando ele faz essa mobilização social e que ele traz para o camponês essa realidade do mundo, do que está ao redor dele. Então, ele abre esse horizonte. Então, nós precisamos também enquanto educadores estarmos lá nessa comunidade, nós da universidade, nós do Corvo Velho, nós de outras áreas do conhecimento, não só da música, da dança, do esporte. Então, acredito que essa ampliação dessa consciência, ela vai acontecer a partir do momento que você abre um debate, coloca as situações, as claras, da realidade de planejamento, da política, realmente do bairro, política do bairro, porque cada bairro tem uma política. Então, essa política de bairro é fundamental para o crescimento, para que outras áreas dessa periferia, entre aspas, ela venha realmente se apropriar desse espaço. E aí, adentro, a questão do saneamento. Eu queria dar um exemplo histórico aqui. No século XIX, não sei se a professora sabe, mas tem um educador religioso, Dom Bosco, inclusive, aqui em Belém, tem um colégio de Dom Bosco, que faz parte da congregação. Ele começou a despertar valores dos jovens daquela época na Itália por meio de atividades recreativas, por meio do esporte, do lazer. E ele teve bom êxito, porque ele conseguiu formar muita gente, muitos rapazes, sobretudo, com muitos frutos, pessoas que se tornaram ilustres no seu tempo, através do esporte e do lazer. da prática recreativa, que também ele misturava religião, evidentemente, mas isso para dizer que essa pedagogia, que esse trabalho de lazer, de diversão, ele pode realmente transformar a vida das pessoas, se for encarado com seriedade, se não for só oba-oba, se for feito um trabalho sério, com responsabilidade e com objetivos coerentes também. os objetivos fins, que é uma finalidade, é para alguém que precisa e todos têm o direito, afinal de contas, isso é garantido na Constituição, então, se é garantido, como é que nós vamos poder garantir? E aí, é pensar mesmo nessa comunidade, sabe, das necessidades que ela tem. agora, junto a isso, nada se faz só, tem que se haver às parcerias, tem que se ver, se fortalecer com pessoas que realmente tenham essas intencionalidades, não de se promoverem, mas de se promover essa comunidade, é ela que precisa ser promovida, não é? Então, eu defendo uma bandeira, não sou militante de partido, eu sou militante do povo, sempre digo isso na universidade, que a minha militância, ela está nessa comunidade, realmente, e eu tenho feito muitos trabalhos pela universidade, de esclarecimentos na comunidade, a gente tem feito algumas intervenções, não só a nível, fortalecemos parcerias com o Convelho também, tivemos outros momentos que tivemos esclarecendo, entrevistando, chamando as autoridades para a universidade a nível de debate de seminários, então, a gente tem feito algumas contribuições, qualificando os profissionais na área também, porque a gente traz o curso de lazer justamente para qualificar os profissionais da área, então, nós precisamos entender que essa qualificação é fundamental, e essa universidade, eu vejo de um caráter ímpar com os projetos, não assistencialistas, mas os projetos que venham de fato, mesmo que saia alguma gestão, ou até mesmo um professor que vá mudar de universidade, mas que esse projeto seja apropriado, como repercutiu nessa comunidade, qual foi o efeito que esse projeto deu, então, acho que há uma necessidade de se ter aí uma humildade, as pessoas, enquanto estivessem dentro de um perfil de egoísmo, sabe, de não ter uma visão de coletividade, então, a comunidade, a sociedade, ela não pode crescer quando você tem um pensar individualista, então, quando você pensa nesse processo da coletividade, e que você precisa participar, não para jogar pedra, para acusar, mas para compartilhar, nesse pensar e nessa ajuda. e me parece também que a sociedade não cresce se a gente trabalha as políticas só nessa dimensão assistencialista, porque o assistencialismo parece que ele prescinde da consciência, não é verdade? e é paliativo, ele vai ser paliativo, ele vai ser por um momento, e o que nós precisamos, é como eu falei para você, por mais que nós não estejamos naquela comunidade, mas ela sabe lutar pelos seus próprios direitos, então, há uma necessidade dessa prática política, do lazer, das políticas públicas, porque o meu entendimento de políticas públicas não é o que está escrito, mas é o que você faz, é o que você move nessa comunidade, então essa comunidade ela precisa entender que se ela quer o campinho, então ela tem que garantir esse campinho para ela, e não deixar que o mundo do capital, a empresa privada venha a se assumir ali, mas para isso ela precisa ter força, ela precisa garantir isso para ela, entendeu? Então, não é tão simples, mas é possível. Está certo, a gente vai para mais um intervalo daqui a pouquinho, e a gente volta até já, pensando bem, está de volta, discutindo hoje lazer e cidadania. Professora, no começo da nossa conversa, a senhora falava sobre as barreiras que impedem o exercício do lazer, o desfrutar do tempo livre também. Quais são essas barreiras que impedem esse exercício do lazer? Uma delas é a econômica, porque tem aqueles que podem pagar pelo lazer e aqueles que não podem pagar pelo lazer, então, essa traz uma barreira. A outra barreira é uma barreira partidária, não é? Porque a política em si é tudo que move uma ação de melhoria social para a comunidade, mas é a partidária mesmo. Há um privilégio que traz interesses de partidos e isso anda em uma contramão muito grande. A outra é de comunicação. Ainda existe uma barreira de comunicação para acesso a este lazer. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa documental. Fomos analisar pelo jornal, pela mídia, televisão. A internet dificilmente está atualizada. Então, quando traz... Nem todo mundo tem acesso à internet também. Por mais que esse cidadão tenha acesso, mas, às vezes, não está atualizado o site. Então, isso vai ser uma barreira para impedir que essa criança ou esse cidadão chegue até o programa. A comunicação do próprio jornal, quando lança a manchete. Pequenininho, assim, a parte cultural. Porque o lazer hoje, ele ainda é entendido como esporte. Essa é uma das grandes correntes que perdura a compreensão do lazer. Compreendendo o lazer somente por uma via que é esporte. Isso que disseminou ao longo do tempo. E aí, compreender o lazer no campo da cultura, no campo da arte. É fundamental da dança. Entendeu? Então, precisamos ampliar essa dimensão de que é lazer. Porque lazer não é só esporte. Então, quando você abre o jornal, não é cultural, inclusive, cultura de Belém, as pessoas irão ao teatro. Para o sul. O teatro é cheio. Mas aqui, até de graça, as pessoas não vão. E quando é de grato e gratuito, é desse tamaninho a mensagem no jornal. A gente nem vê direito. Cego nem enxerga. Então, assim, é importante que essas barreiras vão se dar justamente para uma estrutura de planejamento social, planejamento político, planejamento familiar. Porque também as pessoas vêm de uma cultura desenfreada com relação às questões econômicas. Então, você também fez parte da nossa entrevista no ano passado com a comunidade. Fizemos seis perguntas para ela. E entre essas perguntas estava se ela reservava algum dinheiro para o lazer. Ela não reservava. Nem tinha, né? Nem tem. Pois é. Ela não reservava. Mas nós mesclamos com vários tipos de pessoas. Desde quem era doutor até aquele que é o feirante. entendeu? Mas, assim, foram poucas pessoas que se planejam para o lazer. Elas não planejam o lazer delas. Uma outra questão também que surgiu como resposta, se elas conheciam, nós perguntamos, você faz parte de algum projeto social de Belém? Ela também disse que não. Ela nem conhecia. Então, assim, ainda está uma inquietação. Por que não chega essa comunicação até essa comunidade? comunidade? O que falta para chegar até ela? Isso é uma incógnita. Porque tem televisão, 90% das famílias hoje têm uma televisão na sua casa. A internet também invadiu, mas, mesmo assim, ela ainda não tem o conhecimento a partir da comunicação. Uma outra é de consciência. É pessoal mesmo. Ela não vai em busca desse conhecimento. é de preparação mesmo da pessoa. Então, é uma barreira também você não ter consciência de que você é uma pessoa, tem uma identidade, você tem um querer, você tem um pensar. Então, passa também por você não ir em busca das suas melhorias como pessoa. Então, basicamente, assim, a grosso modo, porque não se pode falar de barreiras somente pelo lado econômico, mas também pelo lado da pessoa que tem que buscar esse conhecimento e também pelo lado da família que não dá uma certa estrutura e pelo lado dos partidos que a sociedade ela se move nessas políticas. Então, a gente precisa ver aí da comunicação. São umas grandes barreiras que a gente tem encontrado enquanto pesquisa. no caso de uma família quais são as responsabilidades dos pais que têm filhos pequenos nesse quesito, nessa questão do lazer? Como é que eles podem, na verdade, proporcionar isso aos filhos sem ter esses recursos financeiros? Muito boa pergunta. é um grande desafio quando você vive numa discriminação social muito grande. Então, todo mundo quer ter a sua melhora, quer brincar. E, quando eu vou discutir o lazer nas políticas públicas, eu não vou pensar que esse lazer é só brincadeira. Então, eu queria deixar claro que o que tem se discutido dentro da universidade, do estado do Pará, é um lazer a nível de políticas públicas. Não é esse lazer de entretenimento e nem só de descanso, que é o que se faz nos finais de semana, depois de um dia de trabalho, o trabalhador vai para descansar. Então, o que você está me perguntando que passa por uma condição de vida dele, ter esse lazer ou não, isso vai depender, por exemplo, uma reunião de amigos, um bate-papo na frente da casa, isso dentro de uma concepção de diversão, de descanso. Então, ele pode sim ter o lazer, ele pode ter esse ócio, não fazer nada, ficar em frente de uma praia, olhando, contemplando, conversando, bate-papo, estudando, lendo. Então, essa concepção, essa corrente que se estabeleceu de compreensão do lazer, ela pode, você pode, sim, ter o lazer, mesmo sem ter a condição financeira. Por quê? Eu vou na casa de um amigo, eu vou me divertir, eu vou ter a gratuidade para assistir uma peça, mas para isso, tem que adquirir o conhecimento, você tem que estar informado do que vai acontecer, o que está ao redor da sua sociedade, o que está acontecendo no mundo. Agora, quando se fala dessas políticas públicas do lazer, isso é uma ação social, é uma ação de projetos, de governos, de governanças, é muito diferente de compreender o lazer pelo lado só da ociosidade e do tempo livre. A senhora acha que tem poucas propostas nesse sentido na sociedade? Não, eu penso até que tem muitas, tem muitas propostas, a maneira como está sendo canalizada essas propostas é que precisam ser revisadas, entende? Mas tem muitas propostas, muitos projetos bons do governo, agora como isso está sendo conduzido é que é a questão e que não chega até essa comunidade, por exemplo, eu moro no bairro do Uno, eu fiz um mapeamento no bairro do Uno porque eu comecei essas políticas públicas no meu próprio bairro. Então, lá, pouca essa comunidade usufrui, por exemplo, do projeto que tem no Mangueirão, da CEL. As crianças não se veem lá matriculadas no projeto? Não tem. Então, o que está faltando para chegar nessa comunidade do Uno? Por que essa criança não está lá nos projetos participando? Ela está na rua. O pai, por sua vez, não conhece, aí o que eu te falo? Precisamos articular agentes comunitários, líderes da comunidade, é fundamental que a gente abra esse alerta, ele conheça que existem os projetos que o governo oferece para os seus filhos. Está ali do lado dele, e ele não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Entendeu? Então, é fundamental que essa comunidade tenha projetos, o projeto do Ministério da Cidade, os projetos das praças, nossa, maravilhoso, mas, espera lá, precisa botar a qualificação, precisa dar uma orientação, mesmo por recriador, porque quando você faz uma cambalhota, você pode complicar o mar cervical. Então, você precisa entender que mesmo um brincar te leva a um prejuízo de saúde, de psique. Aparece uma brincadeira, e é uma brincadeira. Você imagina quanto vandalismo tem nesses carnais de rua. A pessoa sai da sua casa para se divertir nesses carnaval de rua, mas, no entanto, muitas das vezes eu não volto. A diversão do futebol, quantas agressividades, quantas violências têm ocorrido. Então, isso passa hoje, porque nessa sociedade, nós, seres humanos, precisamos ter esse equilíbrio. Então, não é só o lado econômico, tem que se pensar que tipo de cidadão eu estou sendo, como é que você encara os problemas que estão à sua frente. É muita agressividade, é muita violência, mas isso dá por conta de uma estrutura que nós precisamos ter paz, tranquilidade pessoal, você precisa estar bem com você mesmo para você se conduzir no seu dia a dia com as outras pessoas. Deixa eu perguntar para vocês dois que o Paulo tem a vivência prática e a professora tem a vivência teórico-prática também, né? Teórico-prática, né? Então, sobre essa questão do lazer, né? Existe diferença importante entre o lazer praticado pelo adulto e o lazer infantil? Vocês observam isso? Em que dimensão diferença? O lazer ele é único, né? Agora, claro, existe as preferências e existe também o que o mercado oferece, né? Então, o mercado oferece aí, por exemplo, o mundo da indústria do brinquedo, né? E essa indústria do brinquedo, por exemplo, o brinquedo popular hoje, que ele poderia comer e ti, né? Estar valorizando a latinha, olha, fazendo os brinquedos de latinha para poder brincar de sapato alto como a gente brincava, né? Olha aí como é que a gente pode brincar. Não, ele hoje quer o quê? A Barbie, né? Ele quer o carro eletrônico e ele quer o videogame hoje. Então, há uma diferença e muitas das vezes o pai também incentiva isso para ele, né? Nas suas escolhas, porque ele aí passa a querer viver, a brincar o que ele não brincou também. Ele faz uma transferência e quem é psicólogo sabe muito bem. Eu queria falar de uma coisa que eu acho que é um parêntese, na verdade, mas tem um pouco a ver com o que a Linda está querendo saber. eu já vi situações de lazer, entre aspas, que eu acho que não é interessante para uma família. Por exemplo, um pai e a mãe que leva, por exemplo, o filho pequeno para se divertir num bar. Com certeza. quer dizer, tem muitas situações aqui em Belém, nas praias, no outeiro, por exemplo, em Corací, quer dizer, você flagra pais bebendo muito, ou o pai ou a mãe, com a criança às vezes de colo ou a criança pequena dentro de um ambiente adulto. Quer dizer, é uma diversão de um adulto que uma criança está presente. Alguma coisa está errada aí. E eu queria colocar uma lenha na fogueira também, colocando uma pimentinha na história, que é o seguinte, de que também numa outra dimensão é muito... Hoje em dia, eu acho que está cada vez mais difícil a gente determinar o que é o lazer da criança e o que é o lazer do adulto. Tem coisas que são desfrutadas tanto pelos adultos quanto pelas crianças. E isso, como eu disse anteriormente, pode ser construtivo, mas também pode ser catastrófico, porque um adulto é um adulto e tem uma maturidade X. A criança é uma criança e tem uma maturidade Y. E eu sinto falta hoje em dia daquela coisa assim, as brincadeiras de criança. Onde estão as brincadeiras das crianças? As crianças, elas brincam hoje de coisas que os adultos brincam. E hoje, o mundo do sexo, ele tomou uma dimensão tão grande que as crianças hoje estão tendo filhos com 12 anos. Coisa que, naquela época, não acontecia isso. Quais são as brincadeiras? Principalmente na questão, eu até nem vou classificar que se é só de periferia porque dormem num quarto de quadrado, que não tem espaço. Mas, eu acho que isso é um ponto bem significativo, a tua pergunta. Tem que se ter esse brincar da criança assim. Ela precisa viver o mundo dela. Belém tem espaços como brinquedotecas. Nós mesmos implantamos a brinquedoteca Joana Dark no curso de educação física para essa comunidade brincar. O bosque, o museu. O bosque, museu. Por que não levar essa criança para coisas sadias? Tem sim, tem lugares muito excelentes. Agora, o próprio cinema, mas a televisão, os pais deixam, hoje as novelas estarem nas suas casas de forma... Novela de sete horas da noite, uma novela que eu não vejo que é apropriação para uma criança estar assistindo. Mas, é aquilo que eu falo, são princípios de família, é educação que a família dá aos seus filhos de uma forma que a gente pode dizer errada. Não é? Mas, é a liberdade, é o direito que as pessoas têm. A gente está no finalzinho do programa, eu queria que o Paulo fizesse as considerações finais, falasse sobre o trabalho do Corro Velho, as inscrições para as oficinas estão abertas, inclusive, e que a professora desse uma orientação sobre como ter acesso à sua pesquisa lá na UEPA. Bom, então, as oficinas do Corro Velho vão abrir inscrição agora no dia 27 de fevereiro, as inscrições vão até dia 13 de março e as oficinas vão começar dia 14 de março até dia 11 de abril, o primeiro módulo. São sempre módulos mensais ou um pouco além de um mês, dependendo da carga horária de cada oficina. A gente tem oficinas na área de linguagem visual, nas cênicas, na música e também no infocentro. na área de linguagem visual a gente tem várias oficinas. Tem a linguagem verbal também. Tem a linguagem verbal. As oficinas de linguagem verbal acontecem na Casa da Linguagem, que é, muita gente não sabe, mas o Corro Velho tem duas sedes. Tem a sede propriamente dita, que é aqui no Telégrafo, na rua Nelson Ribeiro, Rua Professor Nelson Ribeiro 287, no Telégrafo, bem pertinho do campus 1 da UEPA. E a Casa da Linguagem, que é aquela que fica na Avenida Nazaré Esquina, com Assis de Vasconcelos. Professor, é importante também dizer que o aluno da escola pública tem o privilégio de não pagar pela oficina. de não pagar nada, exatamente. Basta mostrar o seu comprovante de matrícula. De qualquer forma, é interessante para outra pessoa, para alunos que não são de escola pública, que pagam só 20 reais. Quer dizer, é simbólico também, vale a pena. Bom, eu acho que para maiores informações, as pessoas podem entrar em contato direto com a Fundação Corro Velho, porque são inúmeras oficinas em diferentes linguagens. Acho que para elencar tudo aqui vai gastar muito tempo. O telefone de lá é 3184-9100. Está na tela. Está bom. Obrigada. Viu, professora? Sua pesquisa a gente encontra onde? Nossa pesquisa, ela está publicando agora dois livros, vai estar saindo agora a partir de março de 2012. Eu acredito que a gente já esteja colocando ela na rua. E também na universidade, na biblioteca. Artigos publicados na web, você pode acessar meu nome lá que você encontra o que eu e os alunos estamos fazendo, porque não é só a minha, mas é a nossa pesquisa. E eu sou muito grata a todos esses alunos que se colocaram à disposição, a própria universidade apoiando, o curso de educação física que vem nos apoiando para promover o lazer dentro do Estado do Pará. e nós temos a Brincadoteca Jona Dark que é aberta a comunidade, não paga nada, nós temos o curso de especialização de lazer também que vai para o quarta versão agora, gratuito também, tá certo? A partir de junho as inscrições já devem estar abertas, fica só atento no site da UEPA. e meus contatos, eu já disse, 8202-7877 e meu e-mail é sudverafernandes arroba hotmail.com Sempre um prazer e eu gostaria de estender o nosso debate para as lideranças da comunidade, vocês promoverem isso para nós, vai ser maravilhoso. Tá certo, professora, muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pela discussão, vocês nos ajudaram a pensar bem sobre lazer e cidadania. Obrigada. O Pensando Bem fica por aqui, na semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.